No fundo do poço Onde meus irmãos me chocaram Com ódio no rosto estampado Tudo isso porque sonhei demais Perdi a paz no fundo do poço Ainda ouvindo a conversa Um fala e o outro contesta Vem um dia do amor Pra mim tanto faz Não é demais Enquanto eu ouvia a lágrima Quente escorria no rosto Uma coxa no peito Pensando na morte cheio de desgosto Um barulho, uma confusão Um deles me estendeu a mão E gritando meu nome José Fui tirado do fundo do poço Mas fui vendido pra escravidão Fui provado, caluniado Mesmo inocente parei na prisão Os meus sonhos vieram comigo Não deixei no poço Cada hora, minuto e segundo Deus viu meu esforço Me tirou dali Me tirou do poço Me fez governar Não sou mais escravo Posso libertar Outra acusação já não existe mais No peito angústia Deu lugar pra paz Pra quem me traiu Ofereci o perdão De todo o processo Aprendi a lição No fundo do poço Sempre olhei pro ar Mesmo na prisão Não perdi o contato Com o céu Me tirou do poço Me fez governar Não sou mais escravo Posso libertar Outra acusação Já não existe mais No peito angústia Deu lugar pra paz Pra quem me traiu Ofereci o perdão De todo o processo Aprendi a lição No fundo do poço Sempre olhei pro ar Mesmo na prisão Não perdi o contato Com o céu Mesmo na prisão Não perdi o contato Com o céu Me tirou do poço Me fez governar Não sou mais escravo Posso libertar Outra acusação Já não existe mais No peito angústia Deu lugar pra paz Não perdi o contato